Fala, galera! Bem-vindo ao episódio 4 do Você Tem 5 Minutos para Dividir Comigo. E nesse episódio a gente vai fazer um compasso de 4x4 de tercinas, de colcheia, mãos alternadas. E no próximo compasso a gente vai dobrar essa primeira nota da tercina, né? Vamos tocar ela em semicolcheia, com as mãos alternadas também. Então a gente vai ter 1 e a 2 e a 3 e a 4 e a 1 e a 2 e a 3 e a 4 e a... Bem divertido esse treino, vamos lá! Tchau, tchau! Vamos preparar para aumentar a velocidade. Vamos lá! Vamos lá! Tchau. Já aumentando a velocidade. Agora. Já aumentando a velocidade. Já aumentando a velocidade. Já aumentando a velocidade. Já aumentando a velocidade. Aumentando. 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 Vai acabar. Um, dois, três, quatro. Legal, galera. Talvez no final aí tenha ficado rápido pra alguns de vocês. Pode colocar o vídeo aí numa velocidade mais lenta, né? E treinar mais lento aí e continuar fazendo os treinos. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau.